Cinco mitos e verdades sobre o clareamento dental. Cris, conta pra gente se o clareamento dental deixa o dente sensível demais. É verdade. O clareamento dental deixa os dentes mais sensíveis por um determinado período. Mas essa sensibilidade pode ser contornada com acompanhamento profissional. E agora, é mito ou verdade que o clareamento dental só remove manchas externas? É um mito. O clareamento dental age nos canais mais profundos do dente, liberando os pigmentos acumulados de alimentação, bebidas e hábitos como o fumo. E agora, o clareamento dental, ele deixa os dentes brancos de maneira permanente? Isso é um mito. Com o passar do tempo e de acordo com os hábitos, o dente pode voltar a ficar amarelado. Mas o clareamento pode ser repetido de tempos em tempos. O clareamento dental, ele aumenta a autoestima e a autoconfiança? Verdade. Sem dúvida alguma, ter um sorriso mais branco eleva a sua autoestima e deixa você mais confiante pra sorrir mais e ser mais feliz. E agora, conta pra gente, Cris. É mito ou verdade que o clareamento dental, ele danifica o esmalte do dente? É um mito. É importante ressaltar que o clareamento não esgasta o esmalte do dente, mas é importante que seja realizado de acordo com o que foi orientado pelo profissional. Bom, guys, é sempre importante ressaltar que é bom escolher um bom profissional de confiança pra você fazer o clareamento dental. Eu tô fazendo meu clareamento dental com a Cris, tô amando o resultado, mas já segue a gente nas redes sociais pra você acompanhar o resultado final que a gente vai postar tudinho aqui. Obrigada, Cris, por ter respondido esses mitos e verdades pra gente e a gente te espera no próximo vídeo.